Quem ama espanca, quem ama bate, se você diz que não, está totalmente enganado ou enganada, porque aqui está uma jovem de 32 anos de idade, a Deusivânia Lima da Silva, ela foi espancada pelo ex-marido, o Edson Augusto, por ciúmes e porque ele não aceita. O que é o meu irmão? 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 Porque não foi a primeira vez que ele me atendia. Desde quando a gente ficou juntos, ele apresentou um comportamento agressivo, só que eu sempre acreditando que ele ia mudar. Toda vez que ele me batia, ele sabe o que ele quer, que essa é a última vez, que ele nunca mais vai me bater. Só que isso nunca chegou a acontecer, até que uma vez ele deu uma porrada na minha cabeça e eu caí estraidada no chão e eu fiquei, não consegui falar por mais ou menos umas duas, três horas, porque a porrada foi tão forte na minha cabeça que eu apaguei. Fiquei essa mãe dela, que também não aguenta se ficar com ela. E a senhora criou a filha, ele deu a filha pra ser encarada pelo marido, pra ter amor e não pra descontar. Exatamente. Então, agora, hoje já chegou o limite do que ele fez com a minha filha. E eu tenho certeza que ele não matou ela porque nós estávamos lá, porque essa é a segunda agressão hoje. Então, eu quero que ele fale pelo crime que ele está cometendo, pelas agressões, que ele tirou o sangue da minha filha. Eu sou mãe, eu nunca fiz isso pra ele, porque eu não criei mais pra você. Então, eu quero que ele fale pelo que ele fez com ela por caminho da formação da minha família, tá? Porque ele vai ter que provar que nossa família é o que ele falou, né? Então, nossa família é muito humilde. A gente sente bem, não é sacabundo. Então, eu quero que ele fale pelo crime que ele está cometendo, pelo crime que ele está cometendo com a minha filha, porque foi uma tentativa de gente que ele sente, entendeu? Eu quero que ele fale, eu não quero que as guelecadas me dêerem ele, porque ele tenha encontrado bem pressa. Agora, é que eu acho que eu achei muito bomchan os bilhões. Eu não vou mandar isso e eu também sou muito ansioso nesse gelato, é muito legal, eu espero que elas se portarem meses passando para o tempo que eu tive e o tempo está tanto que eu tenho uma extensão de árvore quando você pode se tornar um nellinho profissio desse controlar melhor químio, pelo calor de banho e OSPW. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.